O ranco da F800X te instiga Se você subir na garupa, nós estica Os pano é de qualidade, vem da gringa Quer informação da minha pessoa, a rede social explica Pra chegar aonde eu tô, já já passei pela mamãe Vou ficar ficado emocionado, hoje em vez eu não tava Eu tô tratando do meu suor, só tô implicando o gana Pra ter uma vida melhor, um exemplo pra me casar Se você acertando, ela é do que me acertar De que nem vida, ela é do que me acertar O velho mais ativa de moda, é o que me acertar Se você desce, vem a cor, é do que me acertar O que grita mais alto é o ranco da GS De foguete na norte, de foguete na leste Dando fuga dos coisão, sem placa e sem cap De foguete na sul, tô de foguete na oeste Mas tá sempre no peão, sem placa e sem cap De foguete na norte, de foguete na leste Tá no fuga dos coisão Foda-se pra cá e sem cap Tá no fuga dos coisão Do mundo que chalece Basta sempre no peão Foda-se pra cá e sem cap Basta sempre no peão Foda-se pra cá e sem cap Foda-se pra cá e sem cap Tá no fuga dos coisão Sem pra cá e sem cap Ah, que b***h rene A gente felt O perpetuado Qualidade vem da gringa A informação da minha pessoa A rede social te explica Pra chegar a onde eu tô O já passei na lama O Z-Cacado é emocionado Querendo minha fama Resultar Novo e caminhões E a fama das crianças E as ilícitas E a gente vem vi E ela sorriu, se abriu Lembro das antigas Quando eu era moleque Quem bate esquece Quem apanha não se esquece Mas o que grita mais alto É o ronco da GS A morte, a morte de foguete na leste Dando fuga dos coisão Sem pra cair, sem cap De foguete na sul Dando de foguete na oeste Nós tá sempre no peão Dando fuga dos coisão Sem pra cair, sem cap De foguete na sul Tô de foguete na oeste Nós tá sempre no peão Sem pra cair, sem cap A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL